Música 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 Sabe o que ele quer, eu vou sempre saudar E você daqui, 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 eu vou sempre saudar Música 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 Já parceiro junto, se não me enxergar eu vou chegar Quando eu não caí, eu não vou pegar Quando está ganhando, de maqui a pouco eu vou chegar Quando eu não preciso, 섞 uma palestra Quando eu não caí, eu não vou pegar Quando eu não caí, eu justo vou chegar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL